Eu tô aqui rastreando esse Galimimus trola E agora eu tô em perseguição a esse Teresimossauro, nossa, quase Não, não Teresim Ah, driblei Ai, ai, calma aí, vamos conversar, calma aí Ah, acho que ele parou, galera Isso, amigo Ah, calma Ah, escapei Vamos sair daqui que tá uma loucura Olha só, tem uma, trouxe Raptor aqui Calma, trouxe Raptor Aí, driblei Toma, acertei Tá tentando escapar de mim, né, trouxe Raptor Ah, acho que eu vou... Ah, chegou teu amigo por trás Será que a gente consegue derrotar aquele Camaraçauro ali? Vou dar uma mordida nele Ó, toma Aí, acertei Se pá, eu quebrei a perna Ô, Camara, qual é? Não, tá me dando rabada Vamos eliminar ele aqui, ó Aí, ó Vamos girar Eita, nossa, eliminaram aqui o Acro do nosso lado Agora eu vou dar um giro aqui Ah, meu amigo Infelizmente Foi errado Aí, dei mais algumas mordidas Vamos lá, vamos embora, vamos embora Aí, acertei Agora eu vou ir pela frente Aí, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, acertei Vou mandar mais uma ameaça pra ele Eu tô administrando aqui pra poder acertar perfeitamente E opa, ele já tá atrás de mim aqui Eita, violento Aí, dei mordida Beleza Aqui, ó Aí Aí, girei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ó Toma Toma Vai cair Cai Caraca, eu caí, galera Caraca, olha a quantidade aqui De Tiranossauro Pra que fazer isso, Rex? Não Eu tava tranquilo aqui, ó Ah, quebraram tua perna Toma Vai escapar agora, né? É, como eu imaginei Valeu, fui Bye, bye Tá, vamos seguindo aqui Com a perna quebrada agora Completamente machucado Tem alguns Tiranossauros aqui Que tão zoando Ó, passou O Carnotauro simplesmente passou correndo Tá nem aí Já eliminei aqui o Atroce Raptor do nada E agora eu vou morder esse Carnotauro Saiu correndo Tomou aqui mais mordida Foi eliminado Ninguém mandou vir de frente Ah, o Tiranossauro Que isso? Não, Rex Calma Ah, agora já era, galera Eu tô muito ferido pra poder revidar É O pessoal aqui realmente não tem piedade Nem esse Galimimos trollador que tá atrás de mim, ó Manda ameaça pra ele Colega Galimimos Ah, vai ficar dançando aí Tirar uma com a minha cara, né Olha só Tem o Alberto bem ali na frente Eu vou pegar ele Tem o Teresina atrás Então vamos aproveitar, ó Ataque coordenado Agora desistiu o outro lá, ó Mas eu pego Relaxa Deixa pra mim Tô bem atrás dele Tô muito próximo Ele vai entrar no portal ali Provavelmente Não Volta aqui Eu vou lhe pegar, Pokémon Ah, não conseguiu entrar Não conseguiu entrar no portal O Galimimos entrou Vamos ver se o Galimimos sai aqui, ó Toma Ah, caraca Toma, agora, agora, agora Aí, eliminei Toma essa, Galimimos trollador Ele é pra você aprender, rapaz Porra Olha o Dilofossauri aqui, ó Se liga Nem vai ver o que vai acontecer com ele Toma Ih, eliminado Olha o Cardotor aqui agora Ih, eliminado Agora esse Alberto aqui, ó Que tá correndo e tentando pegar todo mundo Ih, eliminado Ih, foi só uma, na verdade Coitado E aí, eu trouxe Raptor Chega aí Quero falar contigo rapidão Ó O Teresina mandou amizade pra mim aqui, ó Qual é, Teresina? O que que foi? Chega aí, irmão Quero te falar uma parada Tá, eu vou chegar aí, então Ô Ô, qual é, Tiranossauro? Calma Nossa, velho Do nada ele veio correndo Eita, nossa Veio um Espinossauro aqui, ó Tomou uns tapas Não E eu faleci Morri Eu tô aqui com o nosso corretivo Eu tô aqui com o nosso corretivo pra dar o corretivo nesses dinossauros Gente Ó o velo, velho Ajuda aí, Rex Tô tomando sacode aqui, ó Toma Caraca, como é que não pega? Aí Olha isso Nem o Rex Tá acertando aí Acertei finalmente Obrigado, Rex Vamos entrar no meio da muvuca aqui Eita, eu tô tirando o Espinossauro Eita, eu tô tirando o Espinossauro Não Não Ah Deu uma cabeçada Nossa, chegou uns comimos do nada Ah, velho Eu tava só correndo Eu vou tentar ajudar aqui o meu irmão Pera aí Vamos ver se eu consigo Aí Deu uma mordida Tá, nossa Um para do nada aqui, ó Vamos lá, vamos lá Tô mordendo Nossa, juntou todo mundo agora Oh, para, tá louco Oh, para, socorro Oh, para, tá atrás Ah, não Derrubou Vou morder, relaxa Aê, eliminei Caraca, geral foi eliminado aqui Só ficou aquele Ava lá olhando pra gente E aí, Ava E aí, Ava Qual é? Isso, eu correndo já Vamos atrás Ah, vem aqui, vou ter que pegar Volta aqui Tem um psitaco ali Eu vou ter que tomar cuidado, ó Eita, nossa Nossa, do nada O Atrociaptor colou na gente Que isso, vem do... Sai Sai, Atrociaptor Nossa, ele tá colado em mim, velho Toma Aí, eliminei Ih, se foi Nossa, eu acho que eu vou falecer Vou ter que deitar aqui, ó Na frente do Alberto Quando é amizade É claro que ele ia fazer isso Pouco, né Obrigado, obrigado Beleza Vamos ver se a gente consegue a clemência Dos dinossauros que moram aqui Bom Toma essa Atrociaptor É só pra tu ficar esperto, garoto Foi só uma na cara Tá Vou sair correndo aqui Vamos ver se eu consigo Mais algumas amizades Já temos aqui o Teire Pelo menos E aí, Stego Amigo Aqui, ó E aí, Stegão Aí, mandei amizade pra ele E aí, garoto Não, faça isso Não Não Já achei que ele ia dar rabada Tava preparado Vamos entrar no portal aqui Aí, ó Saí do outro lado Na verdade, eu vou voltar Porque senão eu vou ficar sozinho, né Os caras não conseguem passar aqui Ih, olha só Quem é que tá vindo na nossa direção É aquele Alberto Vou dar amizade pra ele Nossa, ele tá vindo pra cá Toda velocidade Toma Olha só Tô apostando corrida aqui Do nosso lado Ui, é isso comigo Toma Vou eliminar Eliminado Beleza Ó a treta que tá rolando aqui O outro já tentou me morder Do nada o velo de novo, cara Sai velo Vai pra lá Olha que colado na gente Isso aí, ajuda aí Nossa, agora sim Eu não consigo pegar ele, né Miniatura Nossa, chegou aqui o albino Morde Colei Uh Consegui escapar Nossa, já vi uma rabada Ih, juntou todos os tiranossauros agora Vou morder esse aqui, ó Tá parado aí Vai tomar Caraca, eliminou os dois Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado E vou pegar esse Vem Vem aqui Aí Não Já era Falou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.